Começaram as operações de limpeza e reconstrução na região de Krimsky, na Rússia. As inundações do último fim de semana causaram mais de 170 mortos, 5 mil casas ficaram completamente inundadas e mais de 2 mil pessoas ficaram desalojadas. Durante as enxurradas, milhares de animais perderam a vida. As autoridades estão a tentar recolher os cadáveres de modo a evitar-se a propagação de epidemias. Estamos concentrados na eliminação dos animais mortos. Até o momento, encontramos cerca de 15 mil corpos de animais mortos. As autoridades instalaram na região vários centros de ajuda e abrigos temporários. Nestes locais, as populações podem ter acesso a cuidados médicos, a bens essenciais e a refeições quentes. O ministro das Situações de Emergência, Vladimir Putskov, está na região e prometeu já que todos aqueles que perderam os bens nas inundações vão ser indenizados. Tchau!